Oiê! Aqui é a Agatha e hoje vamos ter um bailinho de carnaval, uma festa bem colorida, bem divertida para você comemorar aí, quem sabe, um aniversário, aniversário da sua filhota, do seu filhote ou até, quem sabe, um chá de bebê ou um chá de cozinha nessa época do ano que é super animada, né? E aqui a ideia, a decoração dessa festa foi inspirada numa fantasia de carnaval, aquelas fantasias com a sainha de tutu, com os losangos, né? De palhacinha, de colombina, então é algo bem descontraído, bem divertido e bem colorido. Então eu já estou aqui com os bolinhos coloridos, esse conjunto de bolos que eu já ensinei a fazer, ó, clica aqui para você ver. A ideia, eu quis trazer nessa festa uma ideia, uma combinação aqui de bolos diferentes para você utilizar aí. Está muito em alta você utilizar mais de um bolo e essa combinação, assim, com cada bolo de uma cor, com cada bolo com uma decoração fica super legal. A minha mesa também já está com a saia de tule que imita o tutu, que eu também já ensinei, então, ó, clica aqui para você aprender a fazer essa saia sem costura, sem cola, sem nada, super fácil de fazer. E agora eu vou trazer as outras peças da mesa para depois decorar o painel. Então aqui, ó, a gente tem o quadrinho com a frase Explode Coração na Maior Felicidade, que ganhou a votação lá no Instagram, eu coloquei duas frases, duas partes de uma música para votar qual era a preferida e essa aqui ganhou, então ela está aqui na nossa mesa. Até poderia ter colocado as duas, né, você pode colocar duas frases, não tem problema nenhum, só você não pode colocar demais, né, sempre o menos é mais. Se é uma mesa pequena, então evita de colocar muita coisa. Aí aqui a gente tem um porta-retrato, que eu coloquei um papel impresso com a mesma estampa que está sendo utilizada nos outros itens da decoração. E aqui tem uma bandejinha da Só Boleiras, que eu personalizei com os pomponzinhos que eu comprei em metro no armarinho, eu só coloquei eles aqui no encaixe da base aramada com a bandeja. Agora vamos ao painel. Então, para eu saber exatamente onde eu quero colar cada item da decoração, eu vou consultar aqui o projeto que eu já fiz anteriormente. Inclusive, eu fiz, já decidi aqui, quando eu estava fazendo o projeto, as dimensões que iam ter que ser todos os itens da decoração, que dimensão que eu ia fazer essa banderola, os corações, a máscara. Aí eu comprei os papéis e cortei de acordo com essas dimensões já pré-programadas para a decoração do painel. E agora a gente vai encher de confetes, que eu cortei em círculos com um cortador de papel, por todo o painel distribuído. E agora eu vou dar uma acabada, aqui uma finalizada, fazendo uns balões meio desconstruídos, os arranjos nos cantos para dar uma emoldurada no painel. Como aqui no meu projeto eu quero fazer uns balões como se estivessem caindo, assim, fora do arranjo de balão principal, eu vou utilizar o método feijãozinho, que nada mais é que você colocar um ponto aqui na bundinha dele, para amarrar com o fio de nylon, aí você consegue amarrar um balão em cima do outro. E eu já finalizei a nossa mesa com os doces, inclusive com as nossas balas de goma fantasiadas para o carnaval, é mais uma ideia aí para você fazer na sua festa. E se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui para mim e se inscreve no canal para ver as novidades, as próximas festas que eu vou fazer por aqui. Um beijo e bora festejar!